E aí, boleiros, beleza? É o canal dos boleiros na área, eu sou o Aziel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra mais um Reconstruindo Equipes e dessa vez a gente tá no poderoso Timão. Estamos aqui no Corinthians, um dos clubes mais tradicionais com uma das maiores torcidas do Brasil e nós vamos tentar fazer com que o Timão volte aos seus dias de glória, né, cara? Já faz um tempo que o Corinthians não consegue ser um destaque na Libertadores, né? Nessa temporada inicial, inclusive, nem joga e também já faz um tempo que não briga lá em cima pelo Campeonato Brasileiro. Um time que já era acostumado a ganhar títulos e vem aí nos últimos anos bem mal das pernas. A gente vai tentar mudar esse panorama. Vejam só que a gente tem aqui um valor de clube de 383 milhões no FIFA e uma verba pra transferências de 21 milhões de dólares. Lembrando que eu tô usando o patch da FIFA Mania News, link na descrição se você quiser pra PC. Temos aqui, ó, exposição de marca e finanças, uma expectativa muito alta porque o time vem bem, assim, cambaleante na questão financeira, né? E também, claro, a gente tem que tá colocando a marca Corinthians no topo e isso vem com títulos, né? Além disso, a gente tem sucesso continental e nacional como expectativa alta aqui pro time mal. Então vem comigo, vamos conhecer esse elenco do Corinthians, vamos ver o que a gente vai ter que mexer. Vai ser muita coisa, já adianto pra vocês. Ah, e eu tenho um aviso pra você que quer ficar por dentro também das informações aí do Corinthians ou do seu time de coração. É isso aí, galera. Eu quero convidar a você pra baixar o OneFootball, o melhor aplicativo do mundo do futebol. Nele você consegue acompanhar as novidades, notícias e também janela de transferências do seu time, da sua liga, do seu jogador preferido. Fica por dentro de tudo e consegue também assistir a jogos da Bundesliga, o campeonato alemão, ao vivo, na tela do seu celular. O aplicativo mais completo que tem do mundo do futebol. Super recomendo pra você. Lembrando que é totalmente de graça. O link vai estar aqui na descrição e baixando pelo link você também ajuda o canal. Então cuida, corre lá que você vai curtir. Eu tenho certeza, eu recomendo muito o OneFootball. Muito bem, então. Chegamos aqui no timão, pessoal. A gente já tem a tabela do Paulistão, inclusive, definida. A gente vai ter Inter de Limeira, Ponte Preta e Novo Horizontino aqui pela frente. Vamos dar uma olhada no nosso elenco, rapaziada. A gente tem aqui no time titular uma equipe interessante com alguns nomes bons e alguns nomes que já foram bons, né? É o caso do Luan Nel, por exemplo. Luan, será que a gente consegue recuperar o Luan, velho? Vamos ver. A gente tem o Gil também no elenco. Tem um Gil que já não tá mais nos seus tempos, Áureus. Temos o Ramiro, que é um jogador que já foi, já um jogador mais protagonista também. Tem o Fagner, talvez o melhor jogador do time, ao lado do Cássio, né? Que é o nosso goleiro e ídolo aqui da Fiel, torcida. E a gente tem no banco de reserva alguns nomes interessantes aqui também. Mas é bem real que a gente precisa, não é de hoje, reformular esse elenco. O Corinthians vem com um elenco muito inflado, né? Vocês podem ver que é um time que tem muitos jogadores aqui, 45 jogadores. Mas não é um elenco que é, digamos, um primor de qualidade, tá ligado? Então a gente vai ter, sim, que fazer várias vendas e que fazer várias contratações. Se a gente quiser fazer com que esse time volte a brigar por coisa grande. Nós temos como melhor jogador o Gil, depois o Cássio, em terceiro o Fagner. E aí já preocupa porque os três são mais velhos, né? E aí a gente tem o Ramiro chegando aqui com o Luan com 76 e o Otero com 76. Nenhum jogador acima de 80. Preocupante, preocupante. Ficamos bastante pra trás comparado a outros gigantes do futebol brasileiro, né? Então o nosso trabalho vai ser árduo aqui na equipe do Corinthians. Nós temos aqui como verba inicial um orçamento de 29 milhões de dólares. Mas obviamente que a gente vai ter muitos gastos durante a temporada. Então a gente não pode fazer muitas loucuras também aqui com esse orçamento. E a gente vai ter que ir atrás de oportunidades de mercado, né? Nós temos aqui, ó, como meta vencer a Copa Sul-Americana, chegar na semifinal do Paulistão e lutar pelo título do brasileiro e vencer a Copa do Brasil. Então basicamente eles querem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil e chegar bem nas outras competições, né? Nós vamos ter que ralar para isso, hein? Confesso que esse time aqui inicial não sei se dá pra tudo isso não, mas vamos ver. A gente vai pra essa primeira janela então, pessoal. Eu já coloquei uma galera, talvez um dos times que eu mais coloquei jogador pra venda é esse Corinthians aqui, nosso reconstruindo. Apenas o Rodrigo Varanda que eu botei pra empréstimo. O resto aqui todos estão para serem vendidos. A gente tem que fazer caixa, certo? E além disso também a gente já tá buscando nomes. A gente foi aqui na nossa rede de transferências e jogou aqui um olheiro pro Brasil, um olheiro pra Argentina, um olheiro pro México e um olheiro para a Europa também. Vai ficar de olho em nomes aí de fora. Estamos procurando jogadores de todas as posições, certo? Lateral, zagueiro, meio ataque, ala e aqui esse dinheiro de seleção que seria um jogador mais fora da curva. Mas a ideia inicial é reforçar principalmente a parte ofensiva do Corinthians, certo? A gente vai atrás aí de jogadores mais ofensivos, mas também pode ser que pinte aí um zagueiro, não sei, vamos ver. A gente vai agora até o final da primeira janela e vocês vão ver quais foram as movimentações que rolaram aqui no timão. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos chegando no final da janela de transferências e o time do Corinthians teve aí algumas saídas. Conseguimos emprestar o Varanda pra Europa, inclusive. Vai ficar uma temporada no PSV. Temos aqui o Gabriel Pereira vendido ao Preston, o Léo Nathel vendido ao Silvaspor e o Arauz vendido ao Bassac Serri. Talvez a venda mais cara aí realmente da gente, né? Com isso a gente conseguiu acumular mais de 30 milhões, né? Quase 40 milhões aqui de dólares. 39 milhões pra ser mais preciso. E com isso a gente vai conseguir fazer umas contratações agora um pouco mais recheadas, digamos assim. Lembra quando eu falei pra vocês sobre oportunidade de mercado? Pois é, nós tivemos uma e eu aproveitei, cara. A gente vai trazer aqui por um pré-contrato, aliás, por um contrato, né? Porque ele não tava com nenhum clube aí assinado. O Diego Costa, pra ser o nosso novo atacante. Então ele chega, teoricamente, a custo zero, certo? A gente vai pagar um belo de um salário, talvez um dos mais caros aqui do elenco. Mas, querendo ou não, minha gente, a gente tá trazendo um jogador que ainda tem muita linha pra queimar. Vai ser o titular absoluto aqui do time. E eu espero que ele venha dar muito conta do recado lá no nosso ataque. O Corinthians que vem passando por uma fase complicada com centroavantes, né? E nós abrimos os cofres também pra comprar, certo? Eu não vou mentir. A gente paga 14 milhões aqui ao Arsenal e contrata Davi Luiz. Um jogador bem contestável, mas eu acho que ele vai ser um ótimo nome aqui pro nosso time, velho. Pra nível de Brasil, ele tá muito bem e é um cara que vai mudar o patamar da nossa defesa. Espero que ele consiga dar alegria pra nossa torcida, né? Dessa forma, então, a gente fecha essa primeira janela de transferências. Antes da gente começar as simulações, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá a nossa tabela na Sul-Americana, né? Nós temos um grupo com Penharol, River Plate. Mas calma, não é o River da Argentina ou do Uruguai. E o Wakaio. Esse time aí, esse Wakaio, né? Eu acho que é assim. Enfim, é um grupo difícil que tem time grande, né? Penharol é um gigante. Mas eu acho que a gente tá montando um time que pode ser capaz de classificar e não dá vexame na Sul-Americana, né, Corinthians? Não dá vexame na Sul-Americana, né? Pois é. Vamos ver. Vamos simular até o meio da temporada e vamos ver o que é que nos aguarda pra essa primeira parte de Corinthians não reconstruindo. Muito bem, então, pessoal. Acabamos de chegar aqui no meio da temporada, hein? Vai iniciando, inclusive, a janela de transferências aqui de verão, né? Eu acho que é de verão, né? Essa aqui é no meio da temporada brasileira. E nós temos o Corinthians classificado, ó. Boa notícia. A gente vai pegar o Sporting Cristal nas oitavas da Libertadores e nós passamos em primeiro de forma invicta. Foram três vitórias e três empates e doze pontos conquistados. A gente passa, então, de fase. Lembrando que na Sul, eu só passo o primeiro do grupo, né? Então, é uma disputazinha levemente tensa, né? Não dá pra negar, não. Enquanto isso, nós tivemos o Campeonato Paulista com o São Paulo campeão. Nosso time passou em primeiro na fase de grupos com sete pontos e caiu pro Oeste nas quartas de final, né? Hum, hum, hum. É, né? Não foi lá o resultado muito bom, não, né, cara? Vou falar pra você. Copa do Brasil. O Corinthians estreou contra o Volta Redonda. Venceu nos pênaltis por 4x3. Depois pegou aí a equipe do Jacuipense. 2x0 contra eles. Na terceira fase, a gente elimina o Palmeiras no Clássico, 3x2. Nas oitavas, a gente passa pelo Fluminense por, meu Deus, 8x1, velho. 8x1. E estamos nas quartas. E, cara, o time deslanchou muito nessa reta final, né? Vamos ver. Muito resultado expressivo aí. Inclusive, no Brasileirão, o time tá fazendo bonito, velho. Então, na terceira colocação, convenhamos que aquele time inicial não era um time pra terceira colocação, não. A gente tá conseguindo fazer uma campanha relativamente surpreendente aqui. Vamos pra essa janela de transferências, então, porque o time tá bom, o time tá melhorando. Mas, claro que ainda tem muita coisa pra melhorar aqui nesse elenco do Corinthians, né? Então, vamos às compras. Muito bem, chegamos no final da janela, mas calma lá, porque antes de irmos às compras, a gente tem que ir às vendas também, né? Então, temos, ó, muitas vendas, certo? Da primeira vez a gente vendeu uma galera, mas dessa vez foi muito, ó. Temos aqui o Kaique, o João Vitor, o Mantuan, o Avelar, o Danilo Avelar. Foi caro até, né? Foi pro Napoli. O Napoli pagou a multa, na verdade. A gente não fez muita questão de segurar. Temos o Mendes também indo pro Sheffield aqui. O Addison, que saiu do time, foi vendido pra um time francês aí. O Xavier foi vendido também. O Gil foi para o Vídeo Real, porque começou a ter um confronto ali entre Gil, Davi Luiz e o Jamerson, né? E aí era muito zagueiro pra pouca vaga, então eu preferi vender enquanto ele não desvalorizou tanto assim. E o Alain também indo pro 13 aqui pra fechar. Então, como vocês puderam ver, a gente teve condições de fazer um caixa consideravelmente alto. Mudou já completamente a situação financeira do Corinthians, só em a gente conseguir vender bem, né? Que, convenhamos, é uma coisa que o Corinthians não faz tão bem, né? Vender jogador. Geralmente vende por um preço muito abaixo, e às vezes vende cara que, se tivesse mantido, provavelmente ia ter valorizado. Mas a gente tá tentando mudar essa ideia e, com isso, a gente já conseguiu fazer um caixa de 47 milhas, meus amigos. Vamos lá. Porque agora não dá pra reclamar de falta de dinheiro, não. Dinheiro a gente tem. Dinheiro a gente tem e super astro brasileiro de volta ao clube que o formou também. Temos a contratação fechada de William. Ele sai do Arsenal e vem jogar aqui com a gente por 15 milhões de dólares. É um jogador que já até tinha declarado interesse em voltar a jogar no Corinthians, que foi o seu time de formação, né? E tá de volta aqui pra ser o nosso novo meia-direito aqui da equipe, beleza? A gente vai tentar focar aí em reforços, como vocês já viram até o momento, em reforços mais imediatos, né? Jogadores pra render logo, não pensando tanto assim no futuro. Pelo menos assim foi a política até agora. A partir de agora, desse momento, a gente vai tentar trazer jogadores mais pra eventual evolução. E o primeiro nome que se encaixa nesse padrão é o do Claudio Bravo. Mas não é o Claudio Bravo aquele goleiro, não. Ele é lateral esquerdo, estava jogando no Banfield da Argentina. E a gente trouxe ele aqui por 11 milhões, beleza, pessoal? A gente traz um jogador jovem, lateral esquerdo, que já vem pra ser titular no lugar do Fábio Santos e que vai disputar logo depois a vaga da titularidade com o Lucas Piton. Mas ele já vem bem melhor que o Piton, então talvez ele nem perca nessa vaga, né? Espero que ele consiga deslanchar também aí no time. Dessa forma assim ficou o nosso time pra reta final da temporada. A gente teve até uma mudança tática aí durante a temporada, que eu não tinha falado pra vocês com detalhes. O Luan tinha passado pro lado esquerdo, né? O Mosquito entrou pelo lado direito e quem jogava pelo meio era o Otero na primeira parte. Só que o Otero é emprestado e já voltou de empréstimo. Então agora o Luan volta pro meio, o Mosquito volta pra esquerda e quem assume a direita é o William, beleza? Então todos os jogadores que a gente contratou até agora foram pro time titular, né? O William tá por ali já, o Diego Costa obviamente o atacante e o Bravo lá pelo lado esquerdo na nossa latera. Além do Davi Luiz, claro, na defesa. Então vamos lá, vamos simular essa reta final de primeira temporada que tá bem promissora, bem promissora, hein? Vem comigo, vamos nessa. Muito bem, meus amigos, estamos chegando aqui na reta final e olha só o que nos aguarda, final, final de Copa do Brasil. Quem diria em torcedor do Corinthians que nessa temporada que as expectativas são tão baixas o time conseguiria bater uma finalíssima de Copa do Brasil. É isso aí, cara. Vamos ver se a gente vai dar conta do recado. Nós temos então aí o Corinthians enfrentando o Grêmio e pra chegar até lá a gente ainda teve que passar por time grande, hein? Tudo bem que nós viemos muito bem até chegar nas oitavas, né? Mas aí nas quartas a gente pegou um Flamengo, cara, que é o time mais forte atualmente. Nós vencemos por 3x1, conseguimos classificar nas quartas, 3x1 agregado, né? Na semifinal teve clássico e foi sofrido 1x1 nos dois jogos. Nos pênaltis a gente elimina o São Paulo e a gente consegue chegar então nessa finalíssima contra a equipe do Tricolor Gaúcho. A gente não tá com o time 100%, mas a confiança tá. Então vamos com tudo, velho. Eu vou meter essa. Vou pro time titular. O Willian sai no meio do jogo aí descansar, cara. Confia, cara. Fé. Lembrando que é jogo de ida e volta, certo? Esse é o primeiro jogo na Neokímica Arena. Vamos ver se a gente consegue se dar bem. Temos um 2x2. Empate, hein, cara? Então tá tudo aberto. Lembrando que não tem essa de gol fora, não, bicho. Vai ser tudo decidido lá na Arena do Grêmio agora. Então lá vamos nós, hein? Jogo de volta já. Jogo na Arena. Vamos ver se vamos dar conta. Grêmio e Corinthians. No agregado tá tudo igual por enquanto. A gente tem que vencer. E vencemos! Com o gol do Luan. Olha a lei do ex aí. Michael empatou. Mais aí, meus amigos. Gustavo Mosquito. Ele não gosta de ser chamado de Mosquito, mas fez o gol da gente. E vai virando o nome desse timão nessa final de Copa do Brasil, hein? Então olha só. Sabe quem é? É o Cássio. Ao lado do nosso técnico e da taça da Copa do Brasil. O Corinthians conquista mais uma vez a Copa Nacional. E já é uma temporada que na minha opinião é vitoriosa, né? Mas ó, vamos lá. Ainda tem mais coisa pra vir. E eu vou dizer pra vocês, né? Se vocês acham que a gente só pegou o Grêmio agora, vocês estão enganados. Que vai ter muito Grêmio nessa temporada. Mas é o seguinte, senhoras e senhores. Chegamos no final da temporada e eu tenho que dizer pra vocês, hein? Apesar do Grêmio, como eu disse, ter apeiado muito, não deu pro Grêmio. Porque o Corinthians é campeão brasileiro. Vai dar, velho. Como não vai dar? O Corinthians venceu o Campeonato Brasileiro em uma arrancada simplesmente espetacular. Naquele momento que a gente jogou a final da Copa do Brasil, o Grêmio tava na nossa frente no Brasileirão, certo? E a disputa foi sempre com eles até a reta final. Só que na reta final a gente teve um divisor de águas que eu vou mostrar pra vocês e não é bem muito interessante pra nós. Adivinha? Nós pegamos o Grêmio na semifinal da Sul-Americana e perdemos pra eles. E aí, daí, eles focaram só na Sul-Americana e acabaram perdendo pro Independiente ainda, né? O Rei de Copas ali, velho. Mas eles meio que abandonaram o Brasileiro e a gente conseguiu ultrapassar e sobrar ainda, mesmo com o Flamengo encostando depois. Na Sula, a gente até passou nas oitavas pelo Argentino Júniors, 4x3 ali. Aliás, 4x2 no agregado. Depois a gente passou pelo New World Boys, 4x1 e acabou caindo para o Grêmio na semifinal. Mas, ó, não tem o que reclamar. É campeão da dobradinha, velho. Brasileiro e Copa do Brasil. Anota aí que esse Corinthians tá mostrando muita qualidade. Corinthians volta, então, a ser campeão brasileiro e a gente consegue um título de primeiríssimo escalão. Dois títulos de primeiríssimo escalão, né? Vamos aqui aos números. Na artilharia do Campeonato Brasileiro, nós tivemos o Diego Souza artilheiro e o Diego Costa foi vice-artilheiro, hein? Nosso novo atacante aí. Dando certo, tá dando certo. A gente teve o Luan também aparecendo na lista com 14 gols. O Cantijo foi o líder em assistências com 9 assistências. Tá jogando muito o Cantijo. Já na Sul-Americana, a gente teve o Diego Souza artilheiro e o Gustavo Mosquito sendo vice-artilheiro com 8 gols. Nas assistências, a gente tem ali aparecendo lá atrás, ó, o Ramiro e o Luan também. E na Copa do Brasil, Luciano foi artilheiro. A gente teve ali como destaque do Corinthians o Luan e o Mosquito. E a gente teve o Ramiro como líder aí em assistências dessa competição que nós somos campeões, né? No final das contas, olha só quem voltou, hein? Luanel está de volta, meus amigos. O rei da América voltou. Acordamos o gigante. 82 de over pra ele ao lado do Cássio sendo os melhores do time e evoluindo. Incríveis. 6 de overal pro Luan e 5 pro Cássio. Incrível. Inacreditável, velho. O Ramiro também voltando ao seu melhor momento, certo? O Fagner também. Então aqueles jogadores que a gente já viu que tinham potencial estão voltando todos juntos, né? A gente tá conseguindo recuperar todo mundo, né? Cássio, Luan, Ramiro, Fagner. Então eu tenho uma expectativa gigantesca pra esse time. Lembra que a gente não tinha nenhum 80, ó? Já tem 5 ou mais aí pra próxima temporada. O William perdeu um pouquinho, né? O Diego Costa também, normal, né? Os caras já viram mais velhos. O Davi Luiz também, mas eles vieram realmente justamente pra gente conseguir fazer essa transição. E tá dando certo. Estão conseguindo dar resultados aí pra gente. Artilheiro foi o Diego Costa. 25 gols. Depois vem aí o Mosquito, que não evoluiu tanto, mas é um cara bem participativo. E aí o Luan, em terceiro, esse daqui tanto evoluiu quanto virou um monstro. E virou, pra mim, o melhor jogador do time na temporada. O Ramiro foi o líder em assistência e o Luan já vem logo em seguida. E o Cantijo vem em terceiro. Então, o que destacar aqui, cara, que além do Luan ter sido o melhor da temporada, de ter recuperado o Luan, nós conseguimos fazer o Corinthians jogar muito no meu campo, né? Os dois volantes do time são dois destaques aí da gente. Tanto o Ramiro quanto o Cantijo. Então, é continuar nessa pegada e acreditar, velho. Porque na primeira temporada nós já batemos praticamente todos os objetivos, né? A gente não venceu a Sula, mas venceu um brasileiro que podemos dizer até que vale mais do que uma Sula, né? Então, não tem do que reclamar, velho. Então, cara, vamos lá. Porque a segunda temporada promete. A gente vai chegar com o time cada vez melhor e com mais dinheiro. Então, eu tenho altas expectativas pra esse timão. Gostei do que eu vi no primeiro ano, hein? Dois títulos importantes. Vamos ver o que nos aguarda no segundo. Muito bem, então, pessoal. Já chegamos aqui na segunda temporada de Corinthians, minha gente. A gente tem a volta de jogadores que podem render uma grana pra nós, né? Como o Sornoso, que já vai entrar na lista de transferências por aqui. E outros que melhoraram e que tem um potencialzinho interessante, como, por exemplo, o Rodrigo Varanda, que é uma jovem joia aqui da equipe, beleza? Mas, no geral, o time não vai ter grandes mexidas, principalmente no time titular, ainda por conta de volta de jogadores. Então, a gente vai contratar, sim, pra deixar um time forte e competitivo pra tentar vencer Libertadores, que essa é a grande meta pra essa segunda temporada. Não é à toa que a nossa diretoria veio aqui e pediu, ó, título de Brasileiro, título de Copa, título de Paulista e queremos vencer a Libertadores. Só que eles pediram em duas temporadas. Eu acho que dá pra vencer nessa. Vamos ver. Mas, apesar de a gente não gastar tudo, não quer dizer que nós não vamos reforçar. Se prepara aí, que vem contratação pesada. Vamos pra essa janela de transferências porque o bicho vai pegar e a gente vai vender uma galera também pra fazer ainda mais dinheiro, né? Então, vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos nós aqui no final dessa primeira janela de transferências da segunda temporada de Timão, beleza? Nós tivemos aqui, no total, as vendas do Rony, do Vitinho, do Sornosa e do Juan Oliveira. Então, tivemos sim algumas saídas e fizemos um caixa ainda maior aqui pra equipe do Corinthians. Nós vamos pra janela com 63 milhões de dólares. Você pode estar se perguntando, pô, mas realmente tá meio esticado esse caixa, não tá muito realista não. Realmente, porque o FIFA não precifica tão bem assim os jogadores, né, pessoal? Principalmente os brasileiros. Porém, pessoal, vocês vão notar que a gente tem muito dinheiro, mas a gente também paga muito caro em jogadores que não são tão caros. Isso vai acontecer nessa janela agora que vocês vão notar. O primeiro deles é o Léo Pereira, cara. Se a gente tá conseguindo recuperar jogadores aí, eu acho que o Léo Pereira é uma boa, né? Porque no auge jogou muito no Atlético Paranaense, não tá tão bem no Flamengo. Então, a gente vai lá e paga 28 milhões de dólares, né? Então, é daí o que eu tô falando, tá ligado? 28 milhões no Léo Pereira pra ser o nosso novo zagueiro, jogador de 26 anos. Vem pra ser titular, né? Vai tomar essa vaga do Davi Luiz. Lembrando que aquela galera um pouco mais velha que nós trouxemos foi pra um time de transição que deu muito certo. Então, agora a gente vai começar aí substituindo eles de cara como com a chegada do Renato Kaiser, que foi contratado junto ao Atlético Paranaense, atacante de 25 anos, custou 13 milhões de dólares. E a gente vai trazer ele pra ser um reserva imediato do Diego Costa e, claro, pra evoluir e assumir essa vaga do Diego Costa no decorrer da temporada, se possível. E aí, pra fechar essa janela de transferências da primeira janela aqui, né, velho? A gente vai tendo o Galhardo. Jesus Galhardo é um jogador que atua pelo lado esquerdo, ponta, que estava jogando na equipe do Hayados, do México. A gente pagou 13 milhões e 500. É um jogador que chega pra ser reserva inicialmente, mas também brigar por posição com aquela galera do meio campo, né? Porque lá no meio campo da gente tem o Mosquito, tem o William, tem o Juan, eles mexem lá, trocam de posição toda hora. Então, não tem um fixo, não. Então, qualquer um dos três pode acabar perdendo a vaga. E assim, então, a gente vai fechando essa primeira janela, pessoal. Eu ainda não posso mostrar pra vocês porque não teve ainda o sorteio da Libertadores. Mas já adianto, hein? Teremos por aí Supercopa do Brasil e teremos também Libertadores nessa temporada. Então, agora a gente vai até o meio dessa temporada pra ver como é que o Corinthians Muito bem, pessoas. Chegamos, hein? Meio de temporada por aqui. E olha só, o Corinthians tá nas oitavas da Libertadores, o que é um bom sinal, né? Que é isso que nós passamos da fase de grupos. É o seguinte, nós pegamos um grupo com o Tajeres, Clube Nacional e o Ares Reedy. A gente conseguiu passar com 18 pontos. Fomos bem demais e a gente teve aí o Tajeres vindo na segunda colocação com 10. Nós ganhamos todos os jogos da fase de grupos. Tá iludindo esse Corinthians, hein? Vamos pegar o Racing Club, que é um time muito forte da Argentina nessas oitavas. Vamos ver se a gente consegue bem. Enquanto isso, o Corinthians venceu o Campeonato Paulista, passou em primeiro do grupo dessa vez com 9 pontos e não pipocou nessa competição dessa vez, né, velho? Passamos pela Ferroviária 2x1, passamos pelo Palmeiras na SEMI e vencemos o São Paulo no agregado por 5x1, sem dúvidas. O melhor time do torneio foi o Timão. E olha só, também pintou título nacional já. 2x0 pra cima do Flamengo no confronto das massas. Nós temos o Corinthians sendo campeão da Supercopa do Brasil. Um título que foi bem protocolar, né? Porque a gente ganhou o Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. Então, nem era pra ter esse jogo, né? Era pra gente jogar contra nós mesmos, mas beleza. A gente jogou contra o Flamengo e venceu merecidamente aí também. Na Copa do Brasil, pessoal, a gente vai tendo aí o time estreando dessa vez só na terceira fase, passando pelo Palmas por 5x0 e depois eliminando o próprio Flamengo por 3x2. A gente vai enfrentar o Bahia nas quartas, vamos ver o que nos aguarda aí pela frente nessa reta final. E no Brasileirão, pra fechar, nós temos também o Corinthians liderando. Então, vocês estão vendo que é uma segunda temporada simplesmente avassaladora, meus amigos. O time vem bem em todas as competições que a gente está disputando. Vamos ver se vamos continuar mantendo esse ritmo aí. Nós já temos bem menos caixa aqui pra contratações, mas eu tenho uma expectativa de algumas vendas. Então, vamos ver se nós teremos movimentações nessa janela. Muito bem, pessoal, tivemos sim algumas vendas, hein? Na verdade, tivemos o empréstimo do Matheus Donelli, mas a venda também do Luiz Mandaca aqui pra CRB. Vendemos aqui também o Jô, né? O Jô saiu, perdeu muito espaço o Jô aqui no time e acabou dando adeus ao timão depois de mais uma passagem, certo? E com isso, nós tivemos uma graninha levantada pra fazer contratações. Vamos ver quem é que vai pintar. Bem, pessoal, até pelo nosso orçamento tremendamente limitado, eu vou aí apenas contratar um goleiro reserva, tá? A gente não tinha um goleiro reserva bom. Desde que saiu o Walter, nós não temos um cara que dê pra substituir bem o Cássio. Então, eu vou trazendo o Alain Aguirre, que é um goleiro que estava jogando no Newells. A gente traz ele argentino. Jogador de 32 anos experiente, 3,700, pagamos um valor razoável e temos um nome interessante pra elenco. E aí, por falar em elenco, nós tivemos várias movimentações e já devem ter notado aí no time, né, velho? O Mosquito voltou a ser titular, o Galhardo vem a ser o ponto esquerdo, então, agora, aquele jogador que a gente contratou. E quem perdeu o espaço, de fato, dos três ali que eu disse que poderiam rodar foi o Ilha, né? Então, acaba que meio que vai sendo realmente uma passada de bastão desse time que a gente montou na primeira temporada pra um de segunda temporada, né? Vocês podem ver que os grandes protagonistas do primeiro ano já são jogadores do banco de reservas que estão aqui realmente pra ajudar a garotada que chegou nova a se destacar. Então, esse é o espírito, cara. É assim que nós vamos conseguir fazer esses Corinthians ir longe e eu espero muito desses caras também em momentos-chave da competição, não só como liderança, mas tecnicamente, né? Porque a gente vai precisar. Estamos, então, chegando aí pra reta final da segunda temporada e a expectativa é altíssima pra esses Corinthians. Eu acho que a gente pode, sim, ir buscar uma segunda Libertadores porque, como vocês viram, na primeira parte o time tá dando muito retorno em campo, velho. Vamos ver se vai ser até o final assim. Partiu. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos chegando aqui, então, na reta final e a coisa tá andando, hein? Vocês estão vendo aqui que o Corinthians está esperando o seu quarto título. Busca, aliás, o seu quarto título. Bem, a gente ganhou um Paulistão, ganhou uma Supercopa do Brasil. E como é que eu já tô no quarto? Eu pulei um. Pulei um pra vocês porque vocês estão vendo que nós estamos aqui na final da Libertadores da América, cara. Sim, o Corinthians vai pra final da Libertadores. Só que antes teve uma taça, teve a Copa do Brasil. Como eu já tinha jogado com vocês na temporada passada, já vou mostrando o resultado. adivinha contra quem, né? O Grêmio, cara. Sem dúvidas, o time que mais nos deu trabalho até aqui nesse reconstruindo. Mas a gente conseguiu eliminar aí nas quartas de final o Bahia, 4x2 no agregado e na semifinal o Inter 5x1. No Grêmio, a gente teve aí dois jogos dificílimos. Nós perdemos o jogo de ida, mas vencemos eles lá na arena por 3x1 e vencemos por 5x4 o confronto conquistando, então, assim, nossa segunda Copa do Brasil seguida, beleza? Então, agora, é hora de tentar vencer a América, né, cara? A gente vai ter aí o Corinthians passando nas oitavas pelo Racine por 6x3, nas quartas eliminando o Atlético Mineiro por 6x3 também, passando pelo Palmeiras, ó, dois brasileiros que a gente eliminou nessa caminhada e dois dos favoritos, né? E agora a gente enfrenta o Lanús. E, diferentemente dos outros três confrontos que nós tivemos que foi bem mais aberto, digamos assim, nesse jogo contra o Lanús eu não vou ser hipócrita. Nós estamos chegando aqui com um tremendo favoritismo pra essa final de Libertadores. Pode ser bom e pode ser ruim, vamos ver. Então vem aí, Corinthians e Lanús, a gente vai com o time titular aqui, como vocês estão vendo tá todo mundo liberado e já temos um time muito forte, né? Liga-se de passagem aí, já 2x85, o negócio tá bom. Vamos ver no que vai dar porque é jogo único, hein? Lanús e Corinthians, Corinthians e Lanús valendo taça da Libertadores da América, vamos que vamos, valendo o bicampeonato pro timão que vem com gols do Bravo e do Gallardo. E olha só que curiosidade, né? Nós fizemos gols com duas contratações e dois gringos, né? Dois jogadores que não são brasileiros dando essa taça internacional para o Corinthians. Nada melhor, né, velho? Sensacional. Isso mostra, portanto, que a nossa estratégia de internacionalização aqui do Corinthians, né? E aquela estratégia inicial de trazer jogadores já mais consagrados pra incorporar o elenco deu certo. A gente vai fechando com o título de Libertadores, mas ainda pode vir mais pela frente. Como vocês sabem, a gente tava brigando aí pelo título também do Brasileirão. Vamos ver. Será que vem a perfeitinha, meus amigos? Será que vem aquela temporada onde nós vencemos todos os títulos? Pois, muito bem, então, pessoal. Estamos chegando no final dessa segunda temporada e vamos dar uma conferida, velho. Será que vem o Brasileiro? Não vai dar! Como não vai dar? O Corinthians não só é campeão brasileiro como bate o recorde de pontos. E olha só, tanto o Corinthians campeão bateu, quanto o vice-líder Flamengo também bateu do último campeão, né? Que foi o próprio Flamengo aí. Último recorde de pontos. Então a gente faz 100 fucking pontos no Brasileirão. É um fenômeno esse time do Corinthians, né? E a gente só conseguiu fazer tudo isso porque a gente tem elenco, tá? Com certeza no Brasileirão nós tivemos muita participação aí daqueles jogadores que foram protagonistas na primeira temporada e perderam espaço na segunda, mas foram importantes pro elenco. A gente tem o Corinthians, então, com 32 vitórias em 38 jogos dos 4 empates e só 2 derrotas no campeonato brasileiro. Então a gente consegue fazer a temporada perfeita. Segunda temporada ela vem com todos os títulos. Lembrando que eu não considero o Mundial de Clubes um título que a gente possa cobrar, tá ligado? O título. Mas vamos ver. A gente tá no campeonato mundial também da FIFA. O Corinthians pega o Bayern de Munique. Nós passamos o Gonzague aqui na semifinal e temos o Bayern de Munique nessa grande final. Será que dá, mano? Contra o Chelsea também há mais ou menos uma década todo mundo achava que o Chelsea era super favorito. O Corinthians foi lá e venceu com autoridade. Vamos ver se a gente consegue repetir o feito aqui também. É o Corinthians do Renato Kaiser e do Luanel contra o Bayern de Lewandowski. Quem é melhor? Luan ou Lewandowski? Só essa final dirá. Vamos pro jogo. Vem aí. Bayern e Corinthians. E o Corinthians é campeão mundial, velho. Tem que respeitar. Eu tô falando, bicho. Tô falando. Matador de gigantes europeus. Temos aqui o Renato Kaiser abrindo o placar. O Fagner faz o segundo. E o Gnabry ainda diminuiu lá. Mas não deu mais. O Corinthians foi campeão do Mundial de Clubes. Então, sim. A segunda temporada com o Corinthians é a temporada perfeita. Vencemos Mundial, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Paulistão e Supercopa do Brasil. Só isso, né? Só isso. Tá tranquilo. Fechamos com o Luanel sendo Luanel. Luanel, velho. Não tem jeito. 32 gols. Quase 10 gols a mais que o segundo colocado no Brasileirão. Artilheiro absoluto. Líder absoluto e assistências. 13 passes. Galhardo vem em segundo aí com os 10 passes pra gol. Só pra vocês verem, ó. Paulistão, Luan, artilheiro. Copa do Brasil, Luan vice-artilheiro. O Jean-Pierre dessa vez foi o líder, mas o Luan e o Kaiser estiveram ali na lista com 5 gols cada. E na Libertadores o melhor colocado da gente foi o Gadiardo ali na terceira colocação, né? Junto com a galera ele fez 6 gols na temporada. Diego Costa esteve na lista também ali e o Luan também esteve na lista. Nas assistências o Luan esteve ali com 4 passes pra gol. O Ramiro também esteve. O Diego Costa e o Willian também. É o que eu tô falando. A gente pode ter meio que substituído aqueles jogadores, mas eles tiveram participação efetiva durante toda essa campanha da gente. Os melhores do time são o Cantijo aqui que vai 86, cara. Impressionante. Confesso que não era um nome que eu esperava ter uma evolução tão grande principalmente pra uma segunda temporada. Ele ganhou 6 na segunda temporada, né? Impressionante, cara. O Luan eu esperava. Eu esperava a gente recuperar o Luan e conseguimos, né? Fizemos o Luan voltar a jogar o que ele jogava no Grêmio de volta ao topo da América, literalmente. Campeão da América de volta ao topo do mundo. Dá pra ganhar a bola de ouro agora. Não é só rei da América, não. Temos aqui o Léo Pereira que eu disse pra... Ó, nós somos recuperador de jogador, velho. Léo Pereira jogando o fim da Lafine também aí assim como no Atlético Paranaense. Ramiro vai 83 aqui também foi o destaque. O Cássio, eu diria que uns 70% a 80% do time tem 80% ou mais. Impressionante. É uma evolução gritante dos jogadores que estavam por aqui e do nível técnico do time também. Luan, artilheiro com 51 gols na temporada. Alô, torcida do Corinthians. Confia, acredita. 51 gols na temporada do Luan. Minha nossa senhora, velho. Até eu tô assustado. Eu esperava recuperar o Luan, mas não transformar ele realmente no Lionel Messi brasileiro. aqui, velho. E a gente tem 20 assistências na conta do garoto aí. E a gente tem o Renato Kaiser com 20. O cara fez menos da metade dos gols na segunda temporada. Galhardo em terceiro e o Diego Costa também em terceiro. Tá aí, ó. Importância do Diego Costa. 17 gols aí. O William também foi um jogador que marcou bastante. Teve aí na lista. E o Davi Luiz jogou ainda 21 jogos. Então é o que eu tô dizendo. Foi muito interessante esse reconstruir que a gente conseguiu fazer um time pra primeira temporada e meio que um time pra segunda. A gente fez uma transição perfeita. Por isso que a gente conseguiu títulos nas duas temporadas aí. E duas campanhas espetaculares, né? Foram dois anos incríveis. Não é à toa que o time tem 137 jogos, 106 vitórias, 21 empates e apenas 10 derrotas. Com 287 gols marcados. Uma média de 144 praticamente aí por temporada. E 119 sofridos. Uma média baixíssima de gols sofridos. Abaixo dos 60, cara. Não é à toa que a gente reforçou tão bem aí a nossa defesa. Vamos nos despedindo então do Corinthians com dois campeonatos brasileiros, duas Copas do Brasil, uma Libertadores da América, uma Supercopa do Brasil e um Mundial de Clubes além do título paulistão, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele like, compartilha. Se inscreva no canal para você acompanhar aí as novidades aqui. E também não esquece de baixar o OneFootball, o link na descrição, beleza? Tamo junto, muito obrigado. Me segue lá no Instagram porque eu vou fazer uma votação com os principais pedidos de vocês para a gente fazer o próximo Reconstruindo. Então já deixa nos comentários qual time que você quer ver. Pode ser brasileiro, pode ser europeu. Comenta aqui e me segue lá para você participar, beleza? É o ZLCDB assim como todas as minhas outras redes sociais. Tamo junto, valeu e fui!